Quem estiver chegando, acha um lugar confortável e senta, e quem estiver saindo, apressa-te para a gente começar nossa aula hoje, amém, glória a Deus. Depois dessa pregação hoje aqui, acho que eu nem queria dar aula, falei para o pastor para quê? Posso orar, porque eu vou falar quase muita coisa que ele já disse, mas eu tenho que entender que a providência está se encarregando de fazer essas aulas se juntarem para a gente tratar profundamente de um mesmo assunto. Então, eu vou pedir aqui para o nosso pastor orar, para a gente começar, tá bom? Senhor Deus bendito, é bom estar aqui, pai, é bom estar neste lugar, nessa manhã, nesse tempo que a gente pôde doar louvores ao Senhor, buscar a Tua face em oração, ouvir a Tua palavra, e agora o Senhor nos dá de presente essa oportunidade de ouvir. Essa aula, Senhor, que o nosso coração tenha a mesma disposição. Seja diligente para ouvir e ouvir o Senhor nosso Deus atentamente, para acolher aquilo que o Senhor Deus já ministrou, já instruiu a Tua filha, que agora ela, como instrumento do Senhor, ajudada pelo Senhor, ungida pelo Teu Espírito, nos fale da parte do Senhor, nos instrua, Senhor nosso Deus, para que cresçamos mais e mais e sejamos conformados à imagem de Cristo Jesus. Nos abençoe, nessa manhã, mais uma vez nós te pedimos em um nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Pode passar o próximo? Em 2019, a revista Superinteressante lançou, como capa de revista, acho que no mês de setembro, uma matéria intitulada assim, A Explosão da Solidão. Nunca estivemos tão conectados e, mesmo assim, nunca experimentamos tanta solidão. A maioria das pessoas se diz solitária e o perigo disso é que pode ser mais letal para a vida do que fumar cinco cigarros, quinze cigarros por dia. De fato, a gente vive em um cenário de mais conexão, só que isso não tem sido acompanhado com uma disposição ou um testemunho das pessoas de que elas estão sentindo menos solitárias. Então, a gente tem mais conexão, só que a gente tem mais solidão. Eu estava vendo um livro esses dias aí, um pastor nos Estados Unidos, ele era pastor da Mars Hill, naquela época. Ele lançou um livro ainda em 2004, quando os smartphones não tinham sido ainda popularizados como são hoje. E ele já fazia uma observação sobre a sociedade americana naquela época de uma maneira alarmante, que a maioria das pessoas se sente solitária, sozinha, isolada. A maior parte das gentes dos Estados Unidos. E isso estava mudando até a arquitetura das casas nos Estados Unidos. Então, casas que antes tinham espaços maiores em cozinhas, salas de estar para as pessoas se relacionarem, esses espaços diminuíram e deram lugar a escritórios particulares, closets pessoais e lugares de entretenimento pessoal próprio, onde essas pessoas assistiam a programas de relacionamentos, amizades e reality shows. mudou. Isso tem sido visto, a gente sente um pouco disso, mas essa revista trouxe essa estatística de uma maneira, assim, muito chocante. Nos Estados Unidos, especialmente, 76% das pessoas têm um nível considerável ou elevado de solidão. Quando a gente vai para a Inglaterra, 66% das pessoas se sentem profundamente solitárias. dentre todas as pessoas que foram entrevistadas, todas elas acham, assim, que o mundo está crescendo em solidão. Não fala muito sobre o Brasil, porque essa estatística, essa pesquisa foi feita fora daqui, mas o autor da matéria diz que, nos últimos 20 anos, isso foi, né, estão contando de 2019 para trás, o número de pessoas que moram sozinhas, moram sozinhas aqui no Brasil, cresceu 240%. É muita gente. Isso vem a calhar com muita coisa que a gente tratou hoje aqui na igreja. Então, olha só, a gente vive mais conectado, mas a solidão não diminuiu. Então, eu queria convidar você para a nossa aula de hoje, abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Pode passar, por favor? Lucas, você que acabou ficando aí, foi? Obrigado, irmão. Te agradeço. Lucas, capítulo 1, Gênesis 2, versículo 18. Achamos? Vou pedir para vocês para lerem no 3, 1, 2, 3. Veja só esse verso aqui, ele não está falando estritamente sobre casamento. Não é bom que o homem esteja só. Homem aqui na Bíblia, se você olhar no hebraico, ele se refere à humanidade. Adão. Se eu olhar para esse versículo e falar assim, não é bom que o homem esteja só, eu vou dizer que a vida de Jesus não foi boa porque ele foi solteiro. Que a vida de Paulo não foi boa porque Paulo foi solteiro. Estar só aqui é só. E se tem pessoas que são casadas e estão vivendo uma vida só. Não é bom que o homem esteja só. Deus providenciou alguém para viver ao lado dele, tirou ao lado dessa pessoa. Não é bom que o homem esteja só. Mas vamos dar uma olhada também em Provérbios 18, verso 1. Provérbios 18, 1. No 3, 1, 2, 3. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O que a sabedoria de Deus está nos mostrando aqui? Que a pessoa que se inclina para a solidão, automaticamente, ela está revelando o nível de egoísmo. Ela busca os seus próprios interesses. A NVI diz que o solitário busca os seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, egoísmo e ir na contramão da sabedoria de Deus. Temos esses dois movimentos. Não é bom que o homem esteja só. Deus falou que não é bom. E a sabedoria de Deus está dizendo assim, olha, isso aí tem cheiro de egoísmo e ir contra a sabedoria que eu designei. E é engraçado que a gente não faz um movimento muito forte e encontra a solidão. A gente se deixa na onda e vai levando. Isso é uma coisa tão central para a gente, solidão, que o que me deixou muito espantada durante esses dias e lendo sobre essas coisas é o fato de que até a nossa imunidade diminui quando a nossa solidão aumenta. Então, essas pesquisas estavam revelando que pessoas que vivem uma vida mais solitária, elas têm propensão de 29% a mais de terem doenças do coração, 32% a mais de chance de ter um AVC. Se você for um solitário que mora sozinho, você tem 200% de chance a mais de ter Alzheimer do que outras pessoas. tenso. E olha só essa estatística. Se você for uma mulher que já teve câncer de seio, a propensão de que você venha a ter de novo esse câncer é 40% maior se você for uma mulher solitária. E a letalidade vai para 60%. Solidão mata. Um psiquiatra muito conhecido holandês, J.H. Vandenberg, ele é citado nesse livro que conduz a nossa aula. É dele a frase que diz assim, olha, a solidão é o núcleo da psiquiatria. E ele diz assim, olha, eu sou capaz de afirmar que se a solidão não existisse, não existiriam doenças psiquiátricas para tratar. E aí um teólogo faz uma leitura sobre esse dizer dele, falando assim, olha, o fato é que nós estamos tão ligados uns aos outros, de uma maneira assim tão básica, humanos com humanos, que quando nós nos separamos, a gente se estilhaça como cacos em mil pedaços. E é assim que a gente se sente, solitários no meio de muita gente. Solidão. Por que a gente sente isso? Porque está na raiz de que a gente é. Vamos lá de novo para Gênesis? Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Vocês já devem estar reparados que dificilmente a gente vem para uma aula aqui e a gente não fala de Gênesis. Porque, olha só, toda a nossa leitura do que acontece no mundo é naquele frame, naquela moldura. Criação, queda, redenção. Onde é que tem a criação? Onde é que tem a queda? Onde é que começa a sua aula de redenção? Começa lá. Se eu apagar Gênesis, eu não tenho um cristianismo para contar. Se não teve alguém que pecou de verdade, eu não preciso de um salvador. Se a história não foi borrada, então por que eu estou tentando consertar alguma coisa aqui? Está tudo bem. Por isso a gente sempre volta para Gênesis. Certo? Gênesis 1, versículo 26. Vocês vão ler todos. Eu vou ficar só com uma pequena parte. No 3. 1, 2, 3. Olha só, vamos ficar com a primeira parte aqui. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus disse. Alguns teólogos investigam isso aqui e dizem assim, esse plural aqui é um plural majestático. Deus só quis usar uma forma diferente, mais pomposa, dizer façamos. Mas boa parte dos teólogos, eu estou com essa boa parte, que é a maioria, entende que Deus está falando o plural nós, porque já é um indício aqui na escritura de que Deus é um ser que subsiste em mais de uma pessoa. Então, a gente está olhando aqui para esse verso e Deus, no conselho da sua trindade, passamos o homem, Deus decidiu fazer o homem a sua imagem e semelhança. Deus é um ser, um só Deus, que subsiste em três pessoas. Deus se relaciona intimamente, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança. O que que espera que a gente seja? Pessoas que se relacionam profundamente também. Então, quando eu fujo disso, eu enlouqueço. Porque está no meu DNA, Deus me criou para me relacionar, porque eu sou a imagem dEle. Ele é um ser que se relaciona profundamente consigo mesmo. Três pessoas na trindade se relacionam ao amor de maneira muito profunda. Quando eu fujo disso aqui para viver um sozinhão, eu estou dizendo assim, Deus, o Senhor criou um brinquedo, mas ele não é assim que ele funciona. E a gente se quebra, porque não foi para isso que a gente foi feito, para viver sozinhão. Mas a gente vê que não só isso, tipo, a gente quer se relacionar, certo? A gente se inclina para isso. É por isso que a gente vive quando é quitado, porque a gente quer relacionamento. Mas por que que a gente foge? Já que a gente quer relacionamento, porque eu não grudo aqui no braço do pastor, pastor, vamos lá na sua casa. Não, por que que eu não falo aqui, né? Não, Marlu, você me leva para tomar um café. Por que que ainda assim, entendendo que eu tenho a tendência e inclinação para me relacionar, por que que eu fujo? Por que eu tenho essa dificuldade? Gênesis também. Então, vamos lá, Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do 8 até o 10. Nessa narrativa aqui, o homem e a mulher comeram do fruto que Deus tinha dito para que eles não comessem. Então, a queda imediatamente. Gênesis 3, do 8 até o 10, no 3. 1, 2, 3. Gênesis 3, do 8 até o 10. Olha só que coisa, né? Queda. O que aconteceu? Os relacionamentos quebraram. E qual foi a reação? Esconder-se. Eles se cobriram. Eles foram se cobrir de Deus e se cobriram uns dos outros. Aquilo que antes era belo, bonito, apreciável, eles viam um ao outro. E viam o estado do interior de um do outro, porque eles tinham muita intimidade. Então, de repente, tudo é quebrado e eles querem se esconder. Eles estão alienados, ainda que próximos fisicamente um do outro, porque eles têm vergonha. E a experiência da vergonha e do medo é a experiência que a gente experimenta depois do pecado. Essa experiência que a gente tem, ela pode ser ainda aumentada quando as pessoas pecam contra a gente. E esse é o mundo caído. Então, todo pecador tem essa experiência de tipo, a vergonha. O que é que os outros vão pensar de mim? Tem algo que eu não quero que as pessoas vejam na minha vida. Então, por que é mais confortável ir para as redes? Porque eu escolho o que as pessoas vão ver. O celular fica parecendo uma espécie de arbusto com vários app de folhas de figueira. Que você coloca na sua vida, assim, para ver se dá um jeito e a pessoa não vê aquilo que você não quer mostrar. Mas relacionamentos saudáveis, que chamam a gente para mais perto, as pessoas vão ver você como você é. Então, olha só que paradoxo. A gente quer se relacionar, mas a gente quer se esconder. Então, o que acontece que a gente vê hoje? Em público, nós nos manifestamos solitariamente. Então, eu estou no meio das pessoas e eu pego meu celular, eu fujo. Em público, eu me blindo das pessoas. Eu estou presente, mas eu estou ausente. E quando eu estou privadamente, eu também não consigo suportar a solidão. Eu me conecto com as pessoas. Então, eu não consigo nem estar em público, nem estar em privado. Eu não experimento nem a experiência coletiva e nem a solitude que eu merecia. Porque eu precisava. Eu não consigo. Eu estou em público me blindando, porque eu não quero que as pessoas me vejam. Efeito do pecado. E, em privado, eu estou me cercando, porque eu não aguento ficar só. Ou seja, a dor do tédio eu não quero. E nem a dor da solidão eu não quero. Mas eu também não quero me expor e eu não quero sentir aquele sentimento de vergonha de o que as pessoas vão pensar de mim. Então, a gente encontra nesse celular que um jeito assim, eu vou dar uma colchambrada e eu vou conseguir ter relacionamentos sem risco. Eu vou conseguir me relacionar com as pessoas sem me expor. É impossível. Eu queria dizer para você que esse não é um jeito saudável. A gente leu. O Provérbios falou. Aquele que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria e busca interesses egoístas. A tecnologia não conseguiu resolver isso. Seu desejo de relacionamentos. A tecnologia não vai resolver. Você precisa de coisas reais para resolver isso. Se você parar para perceber, as redes parecem esse meio seguro em que a gente pode se relacionar. Porque a gente projeta alguém que a gente não é lá. E a gente tem um pouco de verdades das pessoas que a gente conhece. É multifacetado. Então, a gente está lançando para o meio virtual algo que nós gostaríamos de ser ou de experimentar. Mas a gente se esvai do meio real porque a gente tem medo de sofrer, de ser rejeitado, de passar vergonha, de ser humilhado. Então, assim, o meio virtual é mais seguro. Só que ele não satisfaz. Sabe qual o meio virtual que tem sido muito popularizado além das redes? São os videogames. Olha, esses dias eu estava pensando sinceramente sobre isso. Eu passei por uma loja e eu me aproximei porque eu não sabia se isso aqui era um replay de um Go ou se aquilo era um jogo. porque os gráficos eram tão bons que você controla um Neymar, você controla um Messi ao ponto de você se achar um Neymar e um Messi. Você nunca jogou bola nenhuma. Mas ali você pode ser o campeão da Liga das Nações, do mundo, do não sei o que. Você consegue ser aquilo que você não é ali. A gente se projeta para algo. A gente tem a vontade de ser alguma coisa. Eu me lembrei, sabe o quê? que eu cresci jogando videogame, mas não era Playstation ainda. E tinha uma música que me fascinava muito, que acho que eu vou cantar, vocês vão lembrar. Aquela... Cara, eu falei assim, nunca vou ter um carro desse, mas eu dirigia daquele jeito, entendeu? Quando eu comprei um carro, a primeira vez na vida, eu botei essa música. Cara, eu dirigi 500 quilômetros. Uma parte que eu falei, não, eu tenho que realizar esse sonho. Porque você quer ir para uma realidade que não é a sua. Você tem isso. E nos relacionamentos, os jogos estão ficando assim cada vez mais sem propósito. Quando eu jogava usar Nintendo, você tinha que chegar ao final e zerava. Acabou o jogo. Pronto, zerei. Acabou. Fechou o jogo. Ou você se torna melhor naquele jogo e passa para o outro, o número dois, não tem. Os jogos de hoje, eles não têm um propósito final que você zera. Não tem. Você entra no jogo e você vive. Eu cito, por exemplo, um jogo, não sei se está muito badalado, mas é The Sims. The Sims é um jogo que você assume uma personalidade. Você tem uma casa, cria um cachorro, tem extensões, tem vizinhos. Você não faz nada. Você vive dentro do jogo. E agora, com esse negócio da internet, você tem vizinhos que você conhece ali. Na sua vizinhança, que talvez more nos Estados Unidos, na Europa, mas é seu vizinho ali no jogo. Aí você joga o lixo na casa dele, procura briga ali, resolve ali. É fácil no jogo. Difícil é ser o vizinho de verdade fazer festa de noite e você. Será que eu ligo na portaria? Será que eu espero acabar? Vida real. Os jogos são esse lugar onde a gente vai para ser aquilo que a gente não é. E a vida real é diferente. Na vida real, você tem que saber jogar bola. Na vida real, se você não sabe jogar, você tem que ter a bola. Tem o time, não. Só joga com você, porque a bola é minha, então tem que jogar. É diferente. Aqui a gente é treinado para ser gente. Nos jogos, não. Estava vendo aí uma parte de um pequeno filme de um cara que viveu dez anos no apartamento. Quase que ele não saiu. Ele fazia tudo por lá, trabalhava fazendo sites, não sei o quê, não sei o quê. E ele detalha a realidade dele. Ele diz, nesses anos, eu fui campeão das Champions, não sei o quê, lá no futebol. Eu venci o torneio de tênis, lá, 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 lá. Eu falei, meu Deus, ele fez muitas coisas. Tudo pela internet. E ele fazia tudo pela internet. Vida real. Você já parou para pensar assim que Deus poderia ter resolvido nosso problema com um holograma? Que Deus. Vou entrar mais fundo nisso. Mas olha só. A gente acha tanto que o virtual vai resolver a nossa vida. A gente esquece a escritura. Como é que Deus resolveu nosso maior problema? O verbo se fez carne. Deus se fez presente. O que é que está escrito? Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e ele se chamará Emmanuel. O que significa Deus conosco. Deus falou assim, vou estar presente. Por vários motivos. Então, vou citar aqui um dos principais. Que é a doutrina da justificação. Como quem pecou foi a humanidade, então o pecado tem que ser derramado sobre um humano. Então, dava para derramar o pecado sobre um holograma. Certo? Jesus foi humano. Jesus foi humano. Jesus pisou aqui. Deus resolveu o nosso problema com presença. É assim que o evangelho começa a ser operacionalizado. Deus se faz presente. Depois esse Deus dá vida pela gente. Jesus se fez carne. Rapaz, isso é tão profundo. Eu acho que isso é uma das doutrinas que eu mais... A que eu mais recorro. Não só por entender que Jesus morreu no meu lugar. Mas por entender que por ele ter sido feito carne, ele me entende. Você pode contar o seu B.O. para Jesus. Que ele vai falar assim, eu sei. Conta para ele a sua dor. Fala para ele da sua dor de dente. Fala da frustração. Fala do fracasso. Fala. A Bíblia diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compradeça das nossas fraquezas. Antes ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. E esse Jesus, até o jeito que ele ora ao pai, é tipo assim... Eu sei como é que é isso. Fala essa situação aí, ó. Conheço na pele. Isso aí eu já passei. E é algo maravilhoso. Porque você tem um Jesus que experimentou aquilo que você está vivendo. Jesus se fez carne. Já parou para pensar que Deus poderia, na sua sabedoria, mandar um holograma? Sabe o que é um holograma? Um holograma é uma figura em 3D que aparece aqui com várias luzes. que você parece que tem uma pessoa em pé aqui. Daqui a um dia, acho que algumas igrejas vão ter pastores em holograma. Sabe esse pastor que quer estar em todas as igrejas? Eles vão pregar em uma e vai aparecer o holograma nas filiais. Eu acho, né? Previsão do tempo. Vai aparecer... Olha, aqui o pastor... É só o holograma. Teve um show aqui em Brasília de um artista que morreu. Holograma. Vocês viram, né? E aí... Sério, muita gente foi. Aí você vê ele... Nossa, ele está vivo. Não, aqui foi um show do passado, projetado em três dimensões, que parece que está acontecendo agora. A realidade é difícil. Então, quando eu olho para isso aqui, eu falo... Cara, Jesus me entende. Ele sabe o que eu passei por isso aqui. C.C. Lewis escreveu um livro chamado Os Quatro Amores. Muito bom o livro, né? E aí um desses amores é a amizade, que ele diz. E ele diz assim, olha... Basicamente, a amizade começa assim. Você começa a conversar com a pessoa e, de repente, fala assim... Você também? Não. Eu pensava que eu era o único. E aí o coração cola. E você se identifica profundamente com aquela pessoa. Jesus é essa pessoa que você fala assim... Jesus, o Senhor também? Meu Deus, obrigada. O Senhor sabe como é que eu estou me sentindo? Como é que é esse negócio de não ter um lar? Como é essa coisa de não ter uma família? Jesus entende. Não tem alguma coisa na sua vida que Jesus fala assim... Eu não sei como é que é isso, não. Eu... Não. Ele sabe exatamente como você é porque Jesus foi humano. Jesus foi humano. Então, tem essa coisa da humanidade. A palavra se fez carne. Tem um movimento de Deus assim... Fazer uma carne. Uma carne boa. Jesus era santo. Como é que a gente quer ser? Menos carne. Entenda carne no sentido de carnal que Paulo usa. Menos gente. Não é natural a gente querer ser menos gente. A gente tem que ser mais gente. Gente que toca. Gente que pega. Essa aula já foi dada aqui. Acho que foi a aula cinco, hein? Então, mais para fundo ainda. Que fala. Que está presente. Tem uma coisa aqui de você estar limitado na sua carne. Quem é que você é. Você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você escolheu estar aqui. Você não pode dormir um pouco mais. Mas isso torna essa aula toda especial. Porque o fato de você estar aqui indica que você escolheu estar aqui e não em outros lugares. Então, o fato de você estar presente em um lugar, ao invés de estar lá e estar em mil lugares pelo celular, indica que você está valorizando essencialmente aquele lugar. Porque é o único lugar que você pode estar naquele espaço de vida. E você escolheu estar naquele lugar. Era aquela festinha de aniversário que eu perdi essa semana. Era o culto. Era o amigo secreto. Era a reunião do grupo. O fato de você estar em um lugar faz aquilo todo especial. Porque você é limitado. Aquele é o espaço de vida que você tem para viver. E você decidiu estar naquele lugar. E olhando para isso, eu lembrei de algumas pessoas da Bíblia que experimentaram solidão com o apóstolo Paulo. Como é que a gente lida com isso? Irmãos, fica aqui um grande recado. Ministros do Senhor, missionários, eles sentem solidão. Estava lendo um livro aí sobre missionários solteiros, né? Solidão. Que tenso. Tenso. Isso aqui fica um mega recado para a gente. Eu vou puxar o adendo aqui da pregação do pastor toda hora. Fazer referência, né? Obrigada, pastor, por essa pregação. Isso. Eles precisam de cuidado. Muito cuidado. Às vezes, pessoas que cuidam muito, não são muito cuidadas. Dá uma olhada nessas pessoas. Tem um casal aqui, ó. Está aqui visitando a gente hoje. Eles são missionários. Já vieram aqui, acho que umas três vezes. Levanta a mão assim, vocês. Gente, dê um cheiro neles. Eles são do coração. Então, olha só para a vida de Paulo. Então, eu vou citar três pessoas aqui que eu vi na vida de Paulo que foram, assim, especiais. A primeira é Barnabé. Paulo converteu. Ninguém acreditava que ele converteu, não. Falaram, rapaz, isso é mentira. Ele está se fazendo de imposto. Ele vai entrar aqui e acabar com a gente. E todo mundo começou a fugir de Paulo. Ele chegou em Jerusalém. Os apóstolos, ó. Isso aí. Bina é uma cilada. Barnabé falou, não, ele é crente mesmo. Passou para si. Falou, não é crente. Converteu na estrada de Damasco. Foi assim mesmo. Barnabé integrou Paulo. Mas eu lembro aqui de uma figura especial que é Pafrodito. Quando a gente lê Filipenses, especialmente, Paulo estava preso em Roma. E a igreja de Filipos prepara uma oferta e manda Pafrodito para Paulo. E Pafrodito chega lá com essa oferta e visita Paulo. Essa visita de volta, e Pafrodito volta para a igreja. E ele leva uma carta de Paulo, que é conhecida a carta da alegria. Dá para imaginar a alegria que Paulo sentiu quando viu a representação daquela igreja na pessoa de Pafrodito, com todo aquele cuidado? Ele fala assim, a gente faz um pix, Paulo, para você. É diferente. Eu acho que Paulo vibrou tanto com aquela visita de Pafrodito na prisão, que é que ele explodiu naquela carta que a gente vê, que é chamada a carta da alegria. Que ele se regozija muito, que ele está muito alegre. Ele foi encorajadíssimo por ele. Mas não só esse. Tem outro que é quase um estranho. Eu queria convidar você a ler 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo 1. Os versos 15 até o 18. 2 Timóteo 1, 15 até o 18. Vocês no 3? 1, 2, 3. 2 Timóteo 1, 15 até o 18. 2 Timóteo 1, 15 até o 18. Quando ele escreveu essas cartas, quem estava lá com ele? Onesíforo. E aqui ele está de novo preso em Roma, numa prisão horrorosa, quase que um calabouço. Alguns exegetas dizem que você saia assim para morrer dessa prisão, eu saia cheia de lepra. Sozinho. E ele menciona que as pessoas me abandonaram. Mas esse Onesíforo, ele saiu da cidade dele, ele fez de tudo para me ver e para estar aqui comigo. Irmãos, que coisa maravilhosa. Muitas vezes, não é uma mensagem de texto que vai resolver, um áudio, uma ligação. Você precisa estar lá. Se você teve a experiência de velórios, eu recomendo que você vá. As pessoas não vão lembrar do que você disse. Elas vão só lembrar que você estava lá na hora. Isso faz história de diferença. A gente precisa ser o tipo de gente que está presente em carne e osso. Mais do que mandar alguma coisa, você pede que alguém entregue, é você estar lá presente. Deus se fez presente, então a gente tem que se fazer presente na vida das pessoas. É difícil, no nosso dia hoje, que a gente vive assim, a gente quer estar em vários lugares ao mesmo tempo e a gente não está em lugar nenhum. Mas Jesus chama para ser o tipo de gente que está presente. O que você acha que doía mais para Paulo? O calabouço ou a solidão? Irmão, a solidão. Com certeza. Quando aquele irmão chegou para dar um abraço nele, ele viveu. E olha só, essa é a última carta que ele está escrevendo, né? Segundo a Timóteo, já o velho Paulo falando. Quantas pessoas não estão precisando de uma visita sua? Quanto tempo você anda na casa dos seus pais? Você tem que estar presente. E eu estou pregando para mim aqui também, que eu não estou fora desse negócio. Estou apanhando mais que vocês, e a semana toda. Deus nos chama para viver esse negócio de realidade. A tecnologia não resolveu esse negócio de estar presente. Deus se fez presente, nós precisamos nos fazer presentes. Mas tem outra coisa também, a tecnologia não resolveu isso e também não resolveu o modo como a gente cria relacionamentos profundos. Porque, olha só, a tecnologia tende à eficiência de tudo. Você desconjera um frango em 15 minutos, lava uma roupa em 30, muitas roupas em 30 minutos. Você não precisa mais pegar aquela fila de banco. Faz por aqui mesmo o celular. Eficiência, você diminui a quantidade de tempo que você usa, você diminui a quantidade de trabalho que você gasta, e tudo isso é automático. Certo? Então, tem menos pessoa, tem menos transparência. Mas, para relacionamentos, a regra não mudou. Porque a sua humanidade não sofreu um avanço tecnológico. Não existe aplicativo ainda que acelera a confiança. Você precisa gastar mais tempo, mais trabalho, e ter mais transparência, e não automação. No que tange especialmente a tempo. Olha só como é que Deus criou o mundo, gente. Foi assim? Deus criou o mundo em alguns dias. Por que ele queria ensinar alguma coisa? Porque Deus tem poder para fazer o que ele quiser. Mas dia 1, Deus criou uma coisa. Dia 2, Deus criou outra coisa. Dia 3, Deus vai criando o passo a passo até que a criação está toda pronta. Processos. A nossa vida é feita, sim, de processos. E a recriação das coisas também por muitos processos. Então, se você não dispõe de tempo para gastar com as pessoas, dificilmente você vai ter relacionamentos profundos. Você precisa de muito tempo de conversa, companhia de comida. Muito tempo. Existe um tempo que demora para você criar, estruturar um relacionamento mais profundo. Demora. E aqui, como o pastor mencionou hoje na pregação, a gente vive muito ocupado. Tem um livro muito legal e é bem fininho chamado Um Livro Super Ocupado, que é a Vida Young. E é um livro, assim, de deixar a gente muito envergonhado. Porque ele nos mostra que a maioria das vezes que nós não dispomos de tempo é porque tem alguns pecados submersos lá no fundo. Muito orgulho, ocupação, a gente está querendo provar alguma coisa. Muitas coisas. Será que não é também o motivo de a gente andar muito solitário? A gente tem muitas ocupações não necessárias? Porque se toda ocupação que eu tenho, a maioria delas foi eu que escolhi, então eu sou responsável por não ter tempo de dar para as pessoas. Você anda muito ocupado? E a gente anda no meio ocupado. E no meio desse tanto de ocupação, o que você faz? Tenta se relacionar por aqui. Não vai dar bom. Tempo. Precisa de mais tempo. Mas não só isso. Precisa de mais trabalho. Por favor, abra a Bíblia aí, hein? Provérbios 27 e 17. Vou correr aqui. Provérbios 27 e 17. Achamos no 3? Um, dois, três. Um, dois, três. Olha só essa coisa maravilhosa. As pessoas se tornam melhores em atritos relacionais, por meio de atritos relacionais. Foi Deus que escolheu isso aqui. Nós somos pessoas afetadas pelo pecado. Nós precisamos de relacionamentos de atrito. O que a internet faz? O que a internet faz? Ameniza o atrito. Chamando se ela não quer responder. Silencila. Torna silencioso o celular. Por meio do celular, você tem menos atritos relacionais. Menos. Você tem muito menos atrito. Na vida real, você tende a ter mais atritos. O que a gente está fazendo? A gente está trocando relacionamentos autênticos por relacionamentos mais fáceis. A gente quer mais facilidade e menos dificuldade. A gente quer mais facilidade e menos trabalho. Então, a gente quer evitar atrito. Não. Vai dar problema. Não vou me relacionar não porque é ruim. Vai dar problema com pessoas chatas. Eu saio de lá estressada quando eu converso com ela. Atrito. Na verdade, Deus está querendo moldar você para ser mais paciente, para parecer mais com Jesus, para ser mais empático. E a gente quer evitar. E hoje é fácil evitar. Você está em teletrabalho. Você fala por aqui. Me manda mensagem. É fácil. Só que a Bíblia está mostrando para a gente que você vai se tornar um crente melhor afiando-se é por meio de atritos relacionais. As conversas que mais mudaram a sua vida foram conversas de atrito. Não foram conversas facinhas. Duvido que eu vá encontrar aqui alguém que vá dar um testemunho e fale assim. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp e foi aquilo. Dificilmente. Você sentou com alguém, olhou de frente para essa pessoa, não teve como fugir. Ela te falou coisas difíceis de ouvir que você não queria. E, graças a Deus, você se tornou essa pessoa que você é hoje. Por causa desses relacionamentos. É por isso que o casamento muda tanto, né? São dois pecadores, ferro com ferro. 24 horas dormindo e acordando junto. Trabalho. Então, veja bem. A gente tem que fazer um movimento aqui de não correr disso que é mais trabalhoso. Esses relacionamentos que são mais fáceis, eles também têm pouco valor. Porque você constrói de maneira fácil, desliga fácil. Quando você constrói as coisas de maneira difícil, é mais difícil. Quem é muito mencionado aí, já morreu recentemente, né? Que é aquele filósofo Zygmunt Bauman, que falava sobre o amor líquido. Que a nossa geração é amor líquido, toma forma de tudo quanto é coisa. Que as coisas se ligam e se desligam muito facilmente. E a gente está acostumado a ter esse tipo de relacionamento. Que você, para ser amigo, basta clicar, aceitar, virou meu amigo. É assim, na realidade. Aquilo não devia chamar de amigo, devia chamar de vínculo. Aquilo não é amizade, demora, gente. Dá trabalho. Essas coisas custam tempo, a gente precisa se envolver. Olha só, o que é mais fácil? E a pandemia acelerou esse negócio, viu? A gente celebrava o nascimento de um bebê e ajudava essa mãe e essa família com fraldas. Então, a gente se juntava, levava as fraldas, orava. E agora, o que a gente faz? Faz um pix da fralda. Você nem sai para comprar, para ver um tamanho. Não sabe, você não sabe de nada. Você passa direto. E agora é tudo pix. Como é que a gente recebe as pessoas em casa? Você fala, vou pedir uma pizza. E pede. E a pizza chega. Vamos fazer uma reunião virtual. Como é que a gente cria relacionamentos mais profundos? A gente tem que ser tangível. Você tem que conhecer essa pessoa, saber o que ela gosta. Você vai atrás do presente. Você prepara o embrulho. Você escreve o negócio na sua mão. Deixa o cartão. Entrega. Olha, isso custa. Vai reunir aonde, gente? Pelo Meet? Não, vai ser lá em casa. Tem um sofá. Tem quatro cadeiras lá. Vocês vão lá para cá. Eu vou arrumar lá. Se tiver também bagunçado a serneia, não. É lá em casa. Eu vou colocar à disposição os meus móveis, a estrutura, a energia, a minha comida para vocês. Eu vou receber. Olha, isso dá mais trabalho. Eu posso só pedir um negócio para um aplicativo e a gente fazer aqui. Vamos rachar a pizza? Não, mas eu posso fazer o lanchinho. Eu vou assar o pão de queijo. Eu vou bater esse suco. Eu estou tentando essa receita pela primeira vez. Pode prestar ou não, mas você vai ser a cobaia. Estamos vivendo no mesmo barco. Mas tem essa coisa de um relacionamento profundo, de viver a coisa. De não terceirizar, de não levar para essa coisa virtual. Eu não posso criar um relacionamento apenas por uma decisão. Faz um pix. Pede uma pizza. Liga o Meet e eu apareço aqui nessa tela. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Mas glória a Deus por isso. Deus trabalhou muito pela gente. Então, temos essa coisa da proximidade. A gente precisa se aproximar. Eu queria te convidar a ler Ezequiel 34, 11. Nós precisamos ser mais intencionais nessa coisa de a gente se aproximar da pessoa. Não dá para esperar que essas coisas aconteçam. Deus, em toda a sua palavra, nos mostra que ele foi a pessoa que sempre tomou a iniciativa. Deus amou primeiro. Quando o homem pecou, foi Deus que veio. Quando a gente olha para a história de Oséias, uma mulher que, tribulosa, trabalhosa, que não quer fazer pouco caso do amor dele. Insistentemente, Oséias ia atrás daquela mulher como uma analogia de que Deus sempre vai atrás do seu povo. Quando a gente olha, Jesus fez questão de trilhar uma rota para encontrar uma mulher na beira de um poço, para conversar com ela. É esse Jesus que fala que ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha que se perdeu. Deus faz esse movimento de ir atrás das pessoas. Nós somos reflexo daquele que Deus é. Nós amamos porque Deus amou primeiro. Nós respondemos e amou porque Deus amou. Nós nos aproximamos porque Deus se aproximou. Nós ouvimos porque Deus ouve. É tudo reflexo. Então, olha só. Ezequiel 34, 11. No 3. 1, 2, 3. Eu mesmo buscarei. Deus falou assim, eu vou buscar. Esse deve ser também um reflexo de quem a gente é. Eu vou buscar? Eu que vou ligar. Eu que vou saber como é que está. Pulano nunca fala comigo, mas eu vou falar com ele. Porque a gente está sempre esperando que alguém venha. Deus veio até você para que você possa ir até as pessoas. Eu queria ler com você uma citação. Então, você pode passar a próxima. Eu não sei se vocês estão enxergando aí. Eu vou ler aqui. E vocês podem acompanhar. É ele quem diz primeiro, eu amo você. Até mesmo quando respondemos de ombro ou com voz de indiferença. Ah, obrigado. E nisso descobrimos que nossa aproximação das pessoas pode ser difícil. Aquele que toma a iniciativa no relacionamento é aquele que ama mais. É quem mais se arrisca a ser humilhado. Porém, imagine isto. Você crê que Jesus vem até você. Ok. Por causa de Jesus, você deixa de procurar o indivíduo mais fácil de conversar quando as pessoas se reúnem. Em vez disso, vocês se aproximam das pessoas mais caladas. Do cara novo, dos descolados. Imagine um grupo de pessoas que se aproximam uma das outras. Ativamente, mais do que passivamente. Amando mais do que temendo a rejeição. Tais pessoas parecem gloriosas. Elas chamam a atenção do mundo. Esse é um exemplo do que o apóstolo Paulo chama de revestir-se de Cristo. Esse é um livro que Edward Welch escreveu sobre relacionamentos saudáveis. Oito maneiras de se relacionar saudavelmente na igreja. Algo assim. Sobre aconselhamento bíblico. Sensacional. A gente tem muito medo do que as pessoas vão pensar da gente. Alguém vai me rejeitar. Alguém vai não querer. O que a pessoa vai pensar? Sai de cena. Toma a iniciativa e se aproxima. Aproximar-se. Conhecer o coração dessa pessoa. É mais do que ter conversas superficiais. Como foi seu dia? O que aconteceu no trabalho de bom? Você gosta do seu trabalho? Sim e não. Por que você não gosta do seu trabalho? O que você espera que o seu trabalho seja para você? Qual a pior experiência que você teve no seu trabalho? Se você pudesse mudar alguma coisa do trabalho, o que seria? Por que você prefere que seja assim e não seja assim? Quando é que você se sente mais frustrado no seu trabalho? Então, já estamos falando do coração do indivíduo. E não dos fatos que acontecem que você poderia ver por uma câmera. Mas pelo coração. Que você entende a pessoa. Trabalho. Tempo. Trabalho. Mas não só isso. A transparência. Vou citar um verso aqui. Tinha tanta coisa para falar, mas está correndo tanto. Meu Deus. Transparência. Por favor, abra lá em Êxodo 33, verso 11. Achamos? No 3. 1, 2, 3. Qual o princípio que eu quero estrair desse versículo? Deus está aqui na sua palavra mostrando que Moisés e Deus tinham um relacionamento tão íntimo que parecia um relacionamento de amizade entre humanos. Qual é a marca desse relacionamento de amizade entre humanos? Eles se falavam face a face a face a face. Olha só, para que os leitores pudessem entender, está tão difícil saber o que é isso. Hoje que é amizade. Alguém adiciona você e você se fala virtualmente. A amizade é um relacionamento face a face. Como que a gente está acostumado a se relacionar? Por uma interface. Nossos celulares têm uma interface. Você se relaciona com uma interface. E aquilo comunica algo com um código binário que comunica algo com outra pessoa que tem uma interface também de celular. Mas eles nos chamam para relacionamentos face a face. Às vezes, esses relacionamentos podem ser um tanto constrangedores por causa do pecado. E o que a gente faz? Como o ator cita no livro, nós erguemos os nossos celulares em público como escudos portáteis. Quando você ergue o celular no nome das pessoas, é como se elas estivessem te ignorando. E você está ignorando as pessoas. Então, é como se você se protegesse. Você está no elevador e você... Olha, antes do celular, a gente conseguia ainda encarar as pessoas. Hoje, menos. Então, você entra no elevador e... Celular. Você senta perto das pessoas para esperar ser chamado para uma fila, um médico, não sei o que lá. E aí, você puxa o celular. Tipo, é difícil para você estar muito perto das pessoas. Esse relacionamento face a face está sendo cada vez mais dissipado, dispersado. Deus nos chama para relacionamentos face a face, que mudam a nossa vida. E esses são relacionamentos que fazem sentido. Se você estiver ainda com esse celular e colocar um fone de ouvido, a sensação é que você é invisível, que ninguém está te vendo, que você está passando até pelas paredes, que você não vai ser notado e ninguém vai te incomodar de jeito nenhum. No fundo, no fundo, você está se protegendo. Você queria, no fundo, era que alguém te conhecesse do jeito que você é, soubesse quem você é lá nas suas entranhas e conhecesse aquelas coisas que você não queria contar, mas você queria que alguém soubesse, mas não queria passar pela experiência da vergonha. Relacionamentos face a face. Não está difícil viver isso hoje? A gente quer se relacionar, mas tem um risco de ser conhecido. A gente tem a necessidade básica de conexão, mas a gente não quer se expor. A gente tem medo da humilhação, medo da vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? E a gente usa um celular como uma espécie de folhas de figueiras para nos cobrir, uma espécie de arbusto para correr das pessoas. Só que você deve lembrar de Gênesis que isso não resolveu. O que Deus precisou fazer? Deus cobriu as pessoas. Como? Alguém teve que morrer, porque ele cobriu as pessoas de uma pele, de animal. Ali é um indício de que houve derramamento de sangue para que houvesse cobertura. Aquilo ali, na verdade, está apontando para o que Jesus fez. Isaías falou que as pessoas que Deus amava seriam vestidas de vestes de louvor. Quando Jesus morre e ressuscita, ele nos cobre, os salvos, com a sua justiça. E essa é a notícia do Evangelho. Quando você olha para a cruz, esse Jesus está nu. A vergonha dele está sendo exposta para que nós fôssemos cobertos da vergonha. Ele sofreu a vergonha que a gente merecia, a exposição que a gente ia passar pelos nossos pecados, para que nele nós fôssemos cobertos de vestes de louvor, vestes de justiça. Isso muda tudo. Porque agora que eu sei quem Jesus é e quem ele fez por mim, não é mais a respeito de mim. Eu não vivo mais para mim. Então, como que eu me relaciono com as pessoas? Como é que eu posso servir a Deus amando essa pessoa? E não, tipo, o que ela vai pensar de mim? Esqueça, não tem nada a ver com você. Servir a pessoa, você quer uma água? Você vem sempre aqui? Como eu posso falar por você? Esqueça, você desapareceu desse negócio. Quando você olha para o que Deus fez pela sua vida, você está coberto. A sua vergonha está coberta em Cristo. Seus pecados foram perdoados. Você é aceito no Senhor. Não há mais condenação para você. Então, eu me aproximo das pessoas agora diferente. Eu não preciso de um escudo portátil. Eu estou ali para servi-la. E não há mais condenação para mim. Jesus já pagou tudo. Seja lá meu passado, meu B.O., as dificuldades que eu estou enfrentando. Ele está no controle. Eu sei que eu sou em Jesus. Então, agora eu não fico mais me escondendo que a pessoa pensar de mim. E eu vou mandar uma mensagem aqui, porque eu posso estar incomodando. E aquela coisa toda que a gente pensa o tempo todo, né? Que a pessoa vai pensar. Não é sobre você. Sua vergonha foi coberta em Cristo. Agora você pode ir em direção a outras pessoas para se relacionar com elas, servindo essas pessoas. Às vezes a gente tem medo de relacionamentos assim, porque a gente acha que a gente vai se ferir. Que a gente vai se machucar. Que a gente vai se apegar. Eu estava lendo uma devocional de Tinkerla esses dias. Eu coloquei aí. Será que você pode passar a próxima, por favor? A próxima, por favor. Olha só o que ele diz, né? Sem os laços que unem as pessoas umas às outras, a vida seria menos dolorosa. Menos problema. Mas incomensuravelmente mais pobre. E nos, se nos afastarmos, haverá menos tristeza, mas também menos alegria. E essa é a marca da sociedade que a gente vive. Ela é apática. Ela não tem rosto de nada. Porque você evita o sofrimento e as dificuldades, os desafios. Você também não tem as delícias da alegria, do abraço, do amor, do aconchego. Você não tem. E Deus te criou para essas coisas, porque você tem medo do que as pessoas vão pensar o tempo todo. Tudo isso está no pacote, viu? A gente vive num mundo quebrado. Vai ter essas coisas. Mas Jesus está aí para solucionar qualquer dificuldade que você tiver. Você tem uma identidade em Jesus que não precisa ser questionada por ninguém. Você pode se relacionar profundamente. Relacionamentos face a face. Eu queria te convidar a ler 2 João. Só tem um capítulo, né? Nós vamos ler, segundo João, o verso 12, no 3. 1, 2, 3. Olha só agora o verso 13 de terceira de João. Desce um pouco mais para a próxima epístola dele. E olha aí o verso 13, no 3. 1, 2, 3. Isso, o próximo, por favor. É 15, desculpa. Então, conversaremos de viva voz. Olha só, então, espero ver. Então, conversaremos de viva voz. Esses versículos aqui, na NVI, eles dizem assim, espero ver vocês face a face para a gente conversar. Tem umas coisas para falar, mas quando a gente vê face a face, a gente conversa. Tanto a versão espanhola, a Reina Valera, de 1960, a mais antiga, fala assim, cara a cara. A King James, mais antiga, diz assim, face to face, cara a cara. Você tem que estar presente para essa conversa. João falou assim, eu tenho um monte de coisa para falar para vocês, mas eu vou esperar ver vocês para que a nossa alegria seja completa. Isso aqui é maravilhoso. Você tem que começar a praticar isso aqui. Eu tenho um negócio para te falar, mas eu vou passar aí para te contar. Não vou falar por aqui, não. Tenho um negócio para te falar. Coloca água no fogo, que eu estou chegando para tomar um café. Tinha que ter mais disso. Olha, aconteceu um negócio aí. Foi mesmo o que foi? Não. A tarde a gente conversa. Dá outro tom. E ele diz o quê? Para que a nossa alegria seja completa. Existe um nível de alegria, de profundidade relacional que você não está experimentando, porque a maior parte das suas conversas se dá nesse meio virtual. Claro que a gente não vai conseguir encontrar todas as pessoas. Você está resolvendo problemas o dia todo, certo? Paga o boleto, passa no supermercado, está na promoção, tem que abastecer o carro. Você está dando recados, certo? Mas, para algumas conversas especiais, nós deveríamos ser mais intencionais. Falar assim, eu vou estar aí, a gente vai se falar, face a face, olhando um no olho do outro. Isso cria empatia, isso gera humildade. Você está desarmado, você não consegue forjar uma imagem de quem você é. A pessoa te vê e você vê a pessoa. Você vê e você é visto. A estreia do temor do homem, como o autor coloca, foi no Éden. A gente quis se cobrir e a vergonha apareceu. Quando você sabe quem é Jesus e você tem esse tipo de empatia relacional, especialmente no âmbito da igreja, você consegue se abrir mais. Esse era o tipo de coisa pela qual a gente deveria orar. Deus, me dá mais relacionamentos profundos. Pessoas em que eu possa confiar, amigos de verdade. Isso deveria estar no nosso coração. Então, a tecnologia não resolveu essa coisa de substituir a presença, tem que estar a presença. E a tecnologia também não acelerou o modo como você faz bons amigos e cria relacionamentos profundos. Precisa ainda de tempo, precisa de trabalho e precisa de transparência. Se você não se dispuser a viver essas coisas, a solidão está te aguardando. E olha só, a solidão mata. Mata espiritualmente, mata emocionalmente e mata fisicamente. Você sabe o que é você ter 32% a mais de chance de ter um AVC por ser solitário? Tem gente aqui que está querendo um abraço hoje. Uma coisa que a gente tem pregado bastante aqui na Mucidade é essa coisa da presença. Vai gravar mensagem? Não vai gravar. Já tem muita coisa para pessoas consumirem liturgia na internet. A nossa igreja está com muito conteúdo. Para participar da Mucidade, você tem que estar presente ou participar de um pequeno grupo. Porque a gente não quer crente consumidor aqui, inchado, na igreja. Sabe o que acontece? As pessoas consomem liturgias do jeito que elas vêm no supermercado. Então, elas vêm na igreja e vêm a prateleira. Ok, esse produto aqui dessa pregação eu vou levar para casa. Essa é BD, não. Essa professora é fraca. Vou para aquela ali, tem as cinco pontos, mas eu já vi, já tenho mais esse produto em casa. Não tem nessa prateleira, eu passo na outra prateleira da outra igreja. E a pessoa vai num carrinho de supermercado de produtos litúrgicos. Você nunca foi amado num supermercado. Se a gente não mudasse a visão de consumidor para trabalhador, é solidão que nos aguarda. O que é a igreja? Você tem que se envolver. Não tem que olhar para a igreja e falar assim, como que essa igreja pode me servir? O que essa igreja tem para minhas filhos? O que essa igreja tem para o meu casamento? O que essa igreja tem para minhas finanças? O que é que eu posso fazer por essa igreja? Como que essa igreja pode ser melhor? Qual é a dificuldade que essa igreja tem que eu posso ajudar? Aí muda, porque você começa a ter relacionamentos e trabalho no meio dessa igreja. Se o tempo desce, voou, foi rápido. Eu ia compartilhar aqui um pouco de vocês sobre a rede social do Apóstolo Paulo. A rede social do Apóstolo Paulo é marcada por cooperadores. Fulano que trabalhou, ciclano meu cooperador. Ciclano e fulano que trabalharam demais. Gente que trabalha, envolvimento no trabalho. Fica aí uma dica. Você precisa participar mais da vida de igreja para as pessoas te conhecerem. Se você é desconhecido, você se torna anônimo. Vem para dentro. Sai da bolha. Sabe uma das coisas que acontece? Nesse nosso relacionamento virtual, é mais difícil de sair. Pessoas estão com muita dificuldade de saírem da clausura para se relacionarem porque elas se acostumaram. Sabe por quê? Porque você tem uma falsa noção de quem você é. De quem as pessoas são dentro da bolha. Dentro do celular, você é fomentado o tempo todo a se engajar mais. De que maneira? As pessoas dão para você aquilo que você mais quer. O algoritmo dá aquilo que você gosta. Então, as suas opiniões são validadas por outras pessoas que gostam das coisas que você gosta. Das pessoas que pensam aquilo que você pensa. Das pessoas que agem como você age. E daqui a pouco, todo o seu círculo, a rede, parecem muito com aquilo que você acha que é a realidade. E você acha que é daquele jeito. Quando você vem para a realidade, fala assim, que chato. As pessoas são tão diferentes de mim. Elas discordam de mim. Na internet é mais fácil. Eu vou voltar para lá. Não é. A realidade é diferente. A gente tem uma falsa noção de quem as pessoas são e de quem nós somos. Esses dias eu ouvi que eu sou impaciente. Eu nunca tinha ouvido isso. Foi uma mega surpresa. Mas não tem ninguém falando para mim isso toda hora, né? Tem que sair da bolha. Tem que sair da bolha. Sai da bolha. Conversar com gente diferente de você. Quando você olha para a rede de Paulo, ela é diversa. Homens, mulheres, gregos, judeus. Gente de alta posição. Gente de baixa posição. Gente que era escravo. Gente que era livre. Gente que estava no evangelho antes dele. Gente que estava no evangelho depois dele. Gente que ele conseguiu para Cristo. Mulheres, homens. É diversa. Como é que a gente faz? A gente conversa só com o nosso grupo. E aqui também. Aí sai os jovens. Conversa só com os jovens. Os casazinhos só com os casais. As mães. Só mães. Coisa de filho, fralda, educação. Quando você olha, tem aquelas coisas dentro da igreja. Dentro. Tem que sair da bolha. Você tem que saber como as pessoas se sentem. E eu vou aqui terminar com esse negócio de solidão. Vai parecer uma coisa própria, mas já tocou o primeiro sinal. Paulo começa na carta aos romanos, no final, já no capítulo 16, mandando um abraço para a mãe e mundo de pessoas. E no final ele fala assim, um abraço para Rufo, que a mãe dele foi uma mãe para mim. Eu li isso esses dias. Eu falei assim, um abraço para Kedma, que a mãe dela é uma mãe para mim. No meio da igreja. Paulo estava desprovido da mãe dele. Ele encontrou no sede da igreja alguém que fosse mãe para ele. Eu lembro daquele verso, acho que é o Salmo 68. O verso 5 diz assim, pai do órfão e juiz da viúva é o Senhor na sua santa morada. E o verso 6 diz assim, ele faz com que o solitário habite em família. Olha só, Paulo viveu isso. Um apóstolo solitário, viajando a Ásia e tudo que se achar é Europa. E ele achou um lugar ali, uma mãe para ele. A gente tem que ser mais assim, como a mãe de Rufo. Pessoas que minimizam a solidão do coração das pessoas. A maior parte aqui, que veio para a Basília, não é de Brasília. Então, tem pouca família aqui. Então, abra mais os braços, estica a mesa, bota água no café e no feijão e chama as pessoas para se relacionar. Amém? Comentários, irmãos? Já bateu o primeiro sinal. Tchundum. 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 Cinco segundos. Tchundum. Vamos orar, então? Vou pedir para um voluntário. Toda vez. O livro do Kevin Day-Yong é super ocupado. O livro.